As crianças se reúnem pra verem o show Sem saber dos pesadelos que alguém aqui passou Eu costumava ser como ela, sempre ia sorrir Até este lugar de inocência vir me punir Olhe pra mim, sou prisioneiro deste corpo que odeio Olhe pra mim, com toda raiva sua pele irei rasgar Sempre andei na escuridão, perdendo de raiva Olhe pra mim, sou como você, mas sem poder escapar Olhe pra mim Assassino, ou maligno, ou outra coisa que quiser me chamar Porque há muito tempo já vivi, já disse adeus pra quem ouvi Na escuridão desci, estou perdido em ser o vilão, ou vacilão Demônio, monstro, escroto, sei que estou Porque quando olha pra mim, tudo que der morte sem fim Quem sou eu pra discutir? Seu sorte é o que eu tenho Olhe pra mim, sou prisioneiro deste corpo que odeio Olhe pra mim, com toda raiva sua pele irei rasgar Sempre andei na escuridão, perdendo de raiva Olhe pra mim, sou como você, mas sem poder escapar Olhe pra mim Eu sou um dos lados da moeda E eu não sei se vou deixar este lugar Tenho um momento de uma brilhanta, um demônio a lutar Pelo caminho do paz, caminho do paz Olhe pra mim, sou prisioneiro deste corpo O que eu odeio Olhe pra mim, com toda raiva sua pele irei rasgar Sempre andei na escuridão, perdendo de raiva Olhe pra mim, sou como você, mas sem poder escapar Olhe pra mim Isso foi divertido? E aí O que você odeia?